O ex-prefeito de Joinville, Udo Deller, do MDB, incorporou-se oficialmente à pré-campanha do candidato Antídio Lunelli ao governo de Santa Catarina. Os dois são empresários vitoriosos e ambos atuaram nas duas maiores prefeituras do norte do estado, Joinville e Jaraguá do Sul. Udo Deller trabalha desde 2017 como membro do Conselho Consultivo da Prefeitura de Jaraguá do Sul e já é um dos conselheiros políticos na campanha de Antídio Lunelli. Fará a ponte com o setor produtivo e várias entidades, além de se prontificar para colaborar na elaboração do plano de governo. Ele traz o apoio do diretório municipal do MDB de Joinville, o primeiro de Santa Catarina, já no final do ano passado, a declarar adesão ao nome do ex-prefeito de Jaraguá do Sul na campanha para o governo. Esta decisão de Udo Deller junta-se às frequentes declarações do presidente do partido no estado, Celso Maldaner, e de lideranças históricas do MDB a favor da candidatura de Lunelli, que vem aí reiterando que seu projeto é absolutamente irreversível. Ele está disposto realmente a enfrentar a bancada estadual. E essa disposição dessas lideranças pode enfraquecer a posição dos deputados estaduais que permanecem na tese de uma aliança com o governador Carlos Moisés. Carlos Moisés continua conversando com prefeitos municipais, transferindo recursos e obtendo apoio para o seu projeto e também se reunindo com lideranças partidárias e parlamentares aqui no estado. Os demais pré-candidatos também continuam conversando muito e participando de várias reuniões. Hoje haverá um encontro da bancada do PSD para tratar da proposta de coligação com a União Brasil e aí declarar o apoio formal à candidatura do prefeito, ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, do União Brasil. O ex-governador Raimundo Colombo, que é pré-candidato ao governador, será ouvido sobre esta possibilidade. Há cogitações no PSD de que ele possa ser candidato ao Senado numa coligação. Já o senador Jorginho Mello, do Partido Liberal, continua com as bênçãos dos familiares e também de ministros do presidente Jair Bolsonaro, que vem se manifestando tanto em Brasília como em Santa Catarina. Como Jean Loureiro e outros pré-candidatos, o desafio do senador Jorginho Mello está exatamente na formação de uma aliança para dar consistência ao seu projeto. Nas esquerdas, há duas possibilidades cogitadas, Décio Lima pelo PT Trabalhadores e Dário Berger pelo PSB Socialista. Nos aliados históricos da frente de esquerda, ninguém abre mão da candidatura de Décio Lima por suas relações pessoais e políticas com o ex-presidente Lula. A conferir que garantias Dário Berger, o senador, teve no processo de filiação do PSB para ser candidato ao governo numa frente de esquerdas. O certo mesmo é que definições mesmo vão acontecer no final de julho ou início de agosto. Até lá é muita conversação, muita reunião, muita especulação e muitas cogitações a respeito de coligações. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, um grande abraço e até amanhã.